Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser algo bem útil, que vai ajudar muita gente que eu vejo que tem muita dúvida sobre isso, até curiosidade também. E pelas minhas amigas que também estão entrando nessa área, elas ficam com uma certa dúvida do que fazer, como fazer e onde encontrar. O tema de hoje é sobre feiras independentes. Vou passar uma experiência que eu tive, eu comecei em feiras independentes com o coletivo Massaroca, que no momento cada um dê um tempo, porque o pessoal estava muito individualista no grupo. E eu vou ver se agora eu vou para uma outra feira, que vai ter aí de agir lá para novembro. Vou dar dicas do que fazer, do que vender, preço, como encontrar, como se inscrever e assim vai, tá bom? Em feiras independentes você geralmente pega alguns trabalhos seus, que tem uma certa poética, que você criou uma nova imagem, um novo estudo e você revende. E para isso você precisa de impressão. O famoso print que todo mundo fica na dúvida como chamar inicialmente para ir atrás das gráficas, realmente, é você pegar a sua ilustração original e escanear em uma alta resolução, tipo, tem que ser 300 dpi. E você vai imprimir em qualquer tipo de material que você quiser, dependendo do que você quer fazer. E inicialmente, os prints, boa parte deles são feitos no papel coxê. Ou seja, tem dois tipos, o papel coxê brilhante e o papel coxê fosco. Eu já vi alguns prints que são feitos no brilhante, mas boa parte deles são feitos no fosco. Porque geralmente brilhante, às vezes incomoda para ver a ilustração e ficar brilhando muito. E, é, depende do tipo de acabamento que você quiser. É, mas também tem outros tipos de materiais que você pode fazer em outros tipos de papéis. E que fica muito mais legal a ser variado. O famoso papel sulfite, o famoso coxê, o famoso qualquer outro tipo de papel. Tem muito trabalho que eles usam papel craft, papel vegetal, papéis com texturas. Esses tipos de papéis tem o vertigênio, o linho e o casca de ovo. Você pode comprar, tipo, um bloco desse numa papelaria, pra você não gastar, sei lá, se você já sabe que eu quero usar esse tipo de papel, você compra esse tipo de papel. E aí você vai lá na gráfica e imprimir um de cada, pra ver como é que fica. E tem outro detalhe. Geralmente, as gráficas podem ter muita diferença de cor. A gráfica X pode deixar o vermelho mais laranja. Acontece. A gráfica Y pode deixar o vermelho mais rosa. É bem estranho. Mas em qualquer coisa que você for imprimir, você precisa deixar com 300 de DPI e tem que ser CMIC, pra impressão. Que é o tipo, o modo que você deixa a imagem. E isso altera muito. E aí, além dos papéis, geralmente existe aquele fanzine, que é como se fosse uma impressão de pessoas que fazem pra representar algo que gostam. É, o fanzine geralmente, se você for levar ao pé da letra, fanzine significa uma revista para fãs, né? Que antigamente era, e ainda hoje ainda é sobre ficção científica, música e cinema. Todas as feiras que eu já fui, eu já vi tudo quanto é tipo de material pra fanzine. Tem gente que faz livrinha com tema tipo específico só de desenho, por exemplo, esse aqui. É da Helena Ariano, eu adoro esse trabalho dela. E é encadernada à mão, tudo bem simples. E aqui no Carlos, ela faz essas ilustrações só com contornos sobrepostos. E como dentro do meu processo criativo tem essa coisa do contorno, eu acho muito legal pra referência. Então, a gente conseguiu lá. Aí tem zine sobre feminismo, da Amanda Pascoal, que ela fez todo ilustradinho. Aí dentro são páginas coloridas, etc. E vai o acabamento de cada um. Quanto mais barato você conseguir fazer, mas um acabamento bom, bonito, decente, é legal pra vender. Mas tem outras que colocam dentro de envelopes coloridinhos. E aí faz sempre com papel sulfite colorido. Ou uma impressão no cocheio que eu falei, de forma de livrinho. Assim vai. E aí tudo preto por dentro. Isso daqui é do Rodrigo Terra. Expressões de ditados populares ilustradas. E aí tem outras que fazem direito, só no papel colorido sulfite. Tem aqueles que dobram, que eu acho muito legal. Tem aí pela internet, pessoal. Sempre faz em gif. É um papel A4, mas tem um buraquinho aqui no meio que faz com que você tome de vários jeitos. E entenda, às vezes, as historinhas de outros jeitos. Dobro aqui e tira um livrinho. Além do papel, do que você fazer, você vai ter que ver o modo de impressão. O modo da impressão tem mais vários outros tipos pra você fazer. Vai ter o de centro, que é a impressão a laser, que você vai lá nas gráficas e pede pra fazer. Vai ter o jato de tinta, que vai depender da qualidade que você quer no seu trabalho. Vai ter a risografia, que é uma... Que todo lugar faz, geralmente, aqueles posters bem grandão, que é bem legal. A tinta meio grossinha e tal, é bem dólar. E a serigrafia é o que a gente também usa pra estamparia, no ramo da moda. Tem lugares pra fazer lá na república. Eu nunca fiz serigrafia especificamente pra feira independente. Eu meio que usei isso pra faculdade, quando eu fazia faculdade de moda, que eu usava pra estamparia. Mas, enfim, tem a Melimelo Press. A risografia, a parte de serigrafia, e é uma editora também bem famosa no ramo das feiras independentes. Tem vários outros lugares que você pode encontrar, usando na Feira Plana, que tem muita editora, muita gráfica que mexe com isso. Quando eu vendia meus trabalhos, eu comecei com o coletivo, viu? E não sozinha. Quando eu vendia meu trabalho, cada integrante do coletivo fazia de um jeito. Um amigo meu, ele deixava as prints sem proteção na mesa, mas quando eu vendia, ele colocava dentro de um papel cráfego, envelope cráfego. Tinha umas amigas que não usavam nada, e tinha eu, que eu sempre fui muito cuidadosa, sempre achava muito bonitinho. Todos os produtos de outra área, tipo ali, todas encapadinhas pra não sujar e proteger. Eu, Ana Blue, usava um envelopezinho transparente daqueles saquinhos, sabe? Que tinha em pasta catágua, mas não é aquele furado, esses aí. Eu usava esses, deixava um cartão de visita dentro meu e colava com um durequinho colorido. Eu adoro fazer isso, nossa, me dá uma inspiração danada. E aí, depois que vendia, às vezes eu colocava dentro do papel envelope e assim vai. Isso daí vai pro que você quiser fazer, tá bom? Aí a parte da decoração da mesa. Quando você vai lá pro lugar que você vai expor, geralmente é bom você levar fita crepe, durex, barbante, prendedor, tudo que você tiver imaginado de uma maneira prática pra te ajudar. Você vai ficar o dia inteiro lá. Que você vai ter que encontrar meio de enfeitar a sua mesa pra, né, chamar atenção. Fica uma coisa mais grandadinha, mais bonitinha. Às vezes, né, esses espaços, você tem um espaço pequeno, porque são muitos expositores. Então, né, pra caber todo mundo, a gente vai dar uma apertadinha. Geralmente, na primeira vez que a gente foi pra uma feira, até que a gente tinha um espaço bom. E aí a gente pegou algumas prints com fita crepe e colou atrás, junto com o nome que a gente escreveu no A3, tudo colorido e tal, tanto faz recortado, pintado à mão, depende do conceito, depende do que o grupo é, etc. Isso pra grupo. E se for artista também, às vezes a gente pendurava na frente da mesa, então, mas quando tinha os dois pezinhos ali, sabe, pra poder, tipo, mostrar, senão o grupo artista ficou muito apagado, né. Então você tem que fazer seu marketzinho pra aparecer lá. Então, mas é tão gostoso ficar fazendo essas coisinhas que, é... E aí, você às vezes pendura na coisa na parede, na mesa, sabe, tem que encontrar vários jeitos de fazer isso. Teve um grupo que eles ficaram na última feira que eu fui na quina, então eles não tinham muita parede e muito a parte da frente da mesa pra pendurar as coisas, porque eles estavam bem na quina. Então eles com barbante penduraram no teto, um fiozinho comprido com o nome, ficou muito legal, sabe. São coisas simples que fazem toda a diferença, então nessas horas, ser prático e criativo ao mesmo tempo. Uma coisa que eu ando dizendo pra todo mundo que vem me perguntar sobre esse papo. Faça um cartão de visita, coloque, tipo, no máximo, todas as suas páginas artísticas, diferenças possíveis, porque, querendo ou não, o fio é independente de uma visibilidade intensa. É muito legal, boa parte do meu público, da minha página de ilustração e do blog apareceram por lá. Isso é bem legal, porque você tem um contato maior e direto com a pessoa, e, né, a pessoa gosta muito do trabalho que eles fazem, porque é um nicho, as pessoas já vão diretamente pra lá, então, você já tem esse contato com a pessoa, e no calor da feira a pessoa tá super animada e não sei o que, e, tipo, já tem uma química lá, né, então isso ajuda bastante. Por exemplo, os cartões de visitas que eu já vi por aí, tanto tem o mais simples, eles fazem em papel reciclado, ou até em papel sulfite, esse é de novo do Rodrigo. E tem também o famoso cartãozinho tradicional, esse daqui é um exemplo do meu. Tem aquele do mais grosso ou mais fino, tanto faz, então isso ajuda. Os cartões de visitas que eu dava na feira passado não era esse daqui, é novo, mas ainda tá dentro de algumas prints que ainda tá aí. Enfim, além dos íris, das prints, tem muito adesivo que o pessoal vende, tem papel colante que você encontra nas papelarias, é só você imprimir e depois cortar, então beleza. Isso aqui, no caso, é um adesivinho fofo feminista que tinha lá, meu amorzinho. Tem também muita HQ sendo vendida, o que mais tem é as revistas feitas de modo independente também. Aqui é meio que uma história em quadrinho, com crônicas, era bem legalzinho. E as revistas independentes sempre terão. Essa aqui é da Amarelo, eu adoro essa revista. Tem muito tema legal e acho que ela era semestral, ou diminuiu o tempo, eu não lembro mais. Uma coisa que tem a ver com Amarelo, como que você vai ficar sabendo? Você vai ficar sabendo de três jeitos. Ou por amigos que expõem também, ou por editoras independentes, que Amarelo é uma editora independente, ou em lugares que geralmente acontecem feiras de qualquer tipo, não só as independentes, aquelas feirinhas que tem as banquinhas, ou eventos culturais. Vocês têm que ficar sempre atrás deles. Por exemplo, vai ter uma feira em novembro, lá na biblioteca do Mário de Andrade. Eu me inscrevi e eu fiquei sabendo, sem querer, pela Amarelo no Instagram. Então, às vezes, essas editores independentes fazem propaganda pelas redes sociais, é só a gente estar atento. É legal também ficar de olho pelo pessoal, seus amigos que frequentam feiras e seus amigos que expõem. Então é ótimo vocês ficarem atentos a isso. A Lote 42 também é uma editora, ela vive em toda feira independente que eu ia com o meu coletivo, ela estava lá. Então é ótimo vocês seguirem elas. Como ir? Eu vou de coletivo, eu vou ao individual, eu vou ao artista sozinha, eu vou por selo. Aí você define. Geralmente, o pessoal do ramo de feiras independentes é um ramo artístico. Portanto, todo mundo vai ser uma pessoa tímida, como eu também sou. É, eu sou. E não tem como você tentar lidar com a timidez, você vai ter que ser alguma coisa mais espontânea. Porque o lugar que você vai no início está todo mundo quietinho, porque está todo mundo organizando as mesas. Mas, dependendo se você sentar no lugar perto de pessoas que são um pouquinho mais soltas ou que já estão agitadas por conta da feira, você vai se soltar rapidinho. E é legal, viu? É uma bagunça só, muito gostoso. Geralmente, quando a feira tem mais movimento, o pessoal está tudo mais assim, o pessoal está tudo mais engraçado, fazendo piada, conversando direto com a pessoa que vem comprar, que vem ver, etc. É bem legal. No início, a minha primeira feira, com o coletivo, eu fiquei muito morrendo de vergonha. Fiquei horrível. Eu ficava... Ei, pode vir aí! E aí a pessoa também é uma pessoa tímida, a pessoa que vai visitar você, que vai para a mesa. Eles ficam sem jeito de mexer na mesa, eles ficam preocupados. Ah, eu posso mexer, vou tirando a organização. Aí eu falo... Ah, oi, tudo bem? Você vem aqui, você quer mexer na mesa, pode pegar, fica à vontade, sabe? Uma coisa bem solta, bem de boa. E assim, o pessoal da Arte de Humanas da Praia, que vem de miçanga, é bem tranquilo. Tipo, sai tudo quanto é assunto legal pra conversar. Então depende muito. Ou você quer que um coletivo, que você já vai, sei lá, com três, quatro, cinco pessoas num dia, então você é, tipo, é o centro ali que vai animar o pessoal do seu lado lá. E a bagunça pode ter certeza garantida, se o grupinho for animado. Todas as vezes que eu tinha coletivo, a gente se divertia pra caramba, era muito gostoso. E dá pra você ir artista solo, que eu vou começar a fazer isso agora. Dá pra você ir por editora, sei lá, você trabalha com editora independente, eles querem vender seus produtos, o pessoal de editora vai bastante. A parte da timidez, não tem lá muito o que fazer, você vai ter que enfrentar. Não tem, tipo, uma fórmula exata pra você enfrentar isso. Eu tô tentando lidar com isso até hoje. É difícil, mas é só você não pensar que você tá com vergonha, tá? Isso ajuda. O preço, finalizando outros artistas, se vendo mais ou menos, É legal você, tipo, quando você for na papelaria comprar uma folha X, ver o tipo da impressão e somando todos os seus gastos. E ver mais ou menos quanto que dá o bruto, né, do que você gastou. E aí, se o seu trabalho tem uma certa poética, você dá uma leve encarecida. Só que como é print, ainda tem isso. Se você vai fazer print, esses que estão com plástico aqui colado, é trabalho meu e é do print. Então, por exemplo, se você vai pegar a sua ilustração e vai transformar em print, você vai fazer o quê? Você vai deixar num número mais limitado de cópias ou você vai, tipo, deixar várias? Se você deixar várias, tudo bem se deixar um preço razoável, sabe? E, geralmente, uma 5, às vezes o pessoal coloca, tipo, 5 reais. Se for uma técnica mais simples ou um papel, tipo, papel sulfite coloridinho, 3 reais, por aí, sabe? Depende muito do que você quer vender, do que você quer fazer e assim vai. Aí, por exemplo, tem print no tamanho A4 ou A3. No A4 eu já vi, tipo, por 15 reais, por 10. Sei lá, se for no A4, no papel mais encorpado, 20, 30, por aí vai. E aí, quando é pôster A3, de, sei lá, de 30 pra cima, sabe? Mas eu nunca vi nada passando dos 100 reais. Se for independente, geralmente as coisas são mais em conta. Tem aí, tem gente que tenta vender os originais. Eu já tentei, eu ainda não vi nenhum meu ir, né? Tipo, direto, feito à mão e tal. E, né, como é um original e ele não tem cópia, geralmente, sei lá, uns 50, 60, por aí. Mas vai independente de cada pessoa, de material, do tanto que você gosta pra fazer e assim vai. Mas, geralmente, os preços são esses. Ah, o que mais? O pessoal pra zine, eles fazem zines de diversos tipos de material e preços. O que mais? Adesivos também, geralmente, tem os bem baratinhos. Tem, tipo, os mais encorpados, que são mais caros e tal. Mas aí, a gente também tem que valorizar o trabalho do artista, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Faça o CCC, curta, compartilhe e comenta. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, eu respondo depois. E tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Tantas amigas que estão começando aí, ou as meninas de grupo que eu participei, eu vejo elas perguntando isso. E o público em geral que, né, vai encontrar por aqui. E você que tá acompanhando o vídeo e tá achando estranho, eu com esse cabelo aqui, claro, pois é. Eu tô tentando pintar o cabelo de verde água. Na primeira descoloração, ele não ficou tão claro. Eu preciso de uma base clara, porque eu tô mexendo com uma cor fria. E a cor fria precisa de uma base clara pra eu poder ficar cor fiel. Então, talvez, vocês me verão pelos próximos vídeos com uma cor um pouquinho mais diferente aí, não sei. E aí, a vida continua, né? Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo sobre como eu vou chegar na cor verde água, é só deixar aqui embaixo no comentário também. Tá só isso por hoje. Tchau! Tchau!